É, todo o ao vivo de verdade do WhatsApp, do WhatsApp, caralho, eu sinto que eu poderia fumar muito mais, outra coisa, o cabelo a primeira cirurgia foi o FUT, depois do falecimento do meu pai eu esqueci, mas o mesmo médico ele falou, você tem que fazer duas, agora no seu caso, acredito que se você fizer uma boa cirurgia FUE, que é mais cara, FUE eles tiram um por um, não vai ter cicatriz, acho que vai ficar um resultado estético muito bom, porque você tem muita área doadora, não para o cabelo, não, porque se tivesse você estava feito, você podia até ficar mais cabelo, não dá porque, o que acontece, o código genético de cada folículo, ele difere, entendeu, então o seu pelo da barba, você pode transplantar ele para outro lugar, mas ele difere da textura do cabelo, você vê que meu cabelo está falhado em diversos locais, por quê? Faz quatro meses que eu fiz a cirurgia, e esse folículo demora até um ano para nascer, caralho, eu pensei que... Não, não é colocou, ele já cresceu, não, ele demora um ano para nascer, então um folículo transplantado hoje, ele pode demorar um ano para produzir cabelo, deixa eu dar mais uma olhada, o cara está muito... Você ainda tem bastante cabelo na frente, entendeu? Porra, cara, é falhadíssimo, eu fico até zoando que quando está desse tamanho, assim, eu passei, eu passei gilete por algumas vezes, minha mulher que falou para eu parar de passar que estava escroto. Não estava escroto, não. Eu fico imaginando, porra, imagina, estava cara de mal, estava da hora. Estava da hora, mas eu estou gordo, eu não sei. Pode malhar com a gente, em 2020 você desculpa, estou malhando. É verdade, né, você está lançando. É o curso agora. Aí eu não gosto assim, para ser sincero, porque eu fico parecendo Eduardo Bolsonaro, meio falhado aqui. Cara, olha, se um dia você desejar fazer uma cirurgia dessa, eu gostei do jeito careca, eu ficaria careca, entendeu? Às vezes o que incomoda é não ter opção, né? Sim. Então você só pode ficar careca. Sim, sim. Calma e mora falar a mesma coisa. É, só incomoda isso. Mas se você fizer um FUE, tá? Eu fiz as duas no Brasil, não fui para a Turquia, nem nada disso como o PCSQR. Aliás, a do PCSQR ficou muito bom, ficou excelente o trabalho que fizeram. É que dizem que a Turquia é o point mesmo. Eu não iria. Eles levam muito a sério o cabelo lá. Mas aí que está, eu não iria, porque como você pode saber qual é o médico que vai fazer um bom trabalho? Às vezes o médico faz um bom trabalho em uma pessoa, para ela fazer um vídeo no YouTube, e no outro ele faz de qualquer jeito. É um serviço muito minucioso e artístico. Essa última cirurgia demorou 12 a 13 horas. Caralho! 13 horas, tá? Nossa. Então assim, porque ele vai selecionar qual fio deve ser colocado para que fique mais natural possível, etc. Faz o desenho do cabelo. Então tu começou a ficar careca jovem? Eu comecei a ficar careca com uns 23, 24 anos. Tenho 35 agora. É, jovem. Então é para ficar careca. Aí eu fiz a cirurgia... Eu chamo ele de velho agora, filha da puta. Ele é velho, igual você. Você é acabado, pô.